Lá, onde a lua prateada senti-la Lá, onde brilham as estrelas Lá, de onde o sol nos ilumina E cai a chuva cristalina Daqui no Rio de Janeiro Ecoa no mundo inteiro O carnaval das multidais Brilha minha estrela com suas canções Nas ruas, palanques e salões Pra vocês não há quem não tire um chapéu Até os anjos batem palmas lá do céu Brilha minha estrela com suas canções Nas ruas, palanques e salões Pra vocês não há quem não tire um chapéu Até os anjos batem palmas lá do céu Lá, onde a lua prateada senti-la Lá, onde brilham as estrelas Lá, de onde o sol nos ilumina E cai a chuva cristalina Daqui no Rio de Janeiro Recoa no mundo inteiro O carnaval das multidões Brilha minha estrela com suas canções Nas ruas, palanques e salões Pra vocês não há quem não tire o chapéu Até os anjos batem palmas lá do céu Brilha minha estrela com suas canções Nas ruas, palanques e salões Pra vocês não há quem não tire o chapéu Até os anjos batem palmas lá do céu Brilha minha estrela com suas canções Nas ruas, palanques e salões Pra vocês não há quem não tire o chapéu Até os anjos batem palmas lá do céu Até os anjos batem palmas lá do céu Brilha minha estrela com suas canções Brilha minha estrela com suas canções Brilha minha estrela com suas canções Brilha minha estrela com suas canções